Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Numa noite veio então, ou com papai noel, pediu pra Rodolfo conduzir, o trenó com seu nariz a luz e depois disso pra todas as renas, Rodolfo viu a sensação, a reina do nariz vermelho, tornou-se Rodolfo então, a reina do nariz vermelho, entrou pra história desde então. Mas numa noite veio então, ou com papai noel, pediu pra Rodolfo conduzir, o trenó com seu nariz a luz e depois disso pra todas as renas, Rodolfo viu a sensação, a reina do nariz vermelho, tornou-se Rodolfo então, a reina do nariz vermelho, tornou-se Rodolfo então, a reina do nariz vermelho, entrou pra história desde então. A reina do nariz vermelho, tornou-se Rodolfo então, a reina do nariz vermelho, entrou pra história desde então. Mas numa noite veio então, ou com papai noel, pediu pra Rodolfo conduzir, o trenó com seu nariz a luz e depois disso pra todas as renas, Rodolfo então, a reina do nariz vermelho, entrou pra história desde então. Começa com o peso trovão e relâmpago, mas não se esqueça da reina mais famosa, Rodolfo. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo! Tchau! Tchau!